Olá amoras, amores, vídeo bem apedido hoje a vocês, tá? Apedito da Zitalin G, tá? Da Liliane, minha Liliane linda De algumas meninas que pediram eu fazer um vídeo de como eu mantenho o meu cabelo arrumado De como eu arrumo minha franja Bom gente, minha franja, ela tem um pequeno problema, tá? Ela é meia rebelde, é assim Toda a mão que eu termino de pranchar Não é só comigo, acho que quem tem franja sabe como é complicado você arrumar a franja Principalmente pra quem usa toca Como eu uso toca diariamente A choca É meio complicado, tá? Então, minha cunhada me descobriu um santo milagroso Que eu consigo manter ela arrumada quando eu tiro a toca Que é esse spray aqui Tá? O carinho Tem resenha pra vocês aí Mas É... Eu não uso Toda a mão que eu faço toca Eu não uso ele Eu uso ele quando eu termino de fazer a franja Tá? Que eu dou aquela barrufada um pouco Tá bom? E quando eu vou sair Depois que eu modelo a franja Boto ela desse jeitinho assim que eu gosto Porque tem dias que ela fica assim achatada na testa Mas tem dia que eu tenho que modelar ela E eu faço o spray Bom Eu vou pegar a minha franja aqui Se eu conseguir Porque ela tá ali dentro da mala Tá aqui Toda enrolada Vou pegar a minha franja Pra quem perguntou Essa franja aqui eu ganhei Da Jaque Portal Tá? É da TAP A Jaque É da Jaque, tá? Bom Como é que eu modelo a minha franja? Deixa eu Eu vou tentar prender Tem uma piranha aqui Eu vou botar minha franja assim Tá? Deixa eu tirar ela pra frente Como é que ela tá? Então eu modelo a minha franja Depois que eu termino de pranchar o cabelo Geralmente quem pranchou meu cabelo ultimamente É minha mãe Ah, você é uma piranha É minha mãe que pranchou meu cabelo É a franidade lá atrás A franidade ligada, tá? Minha mãe geralmente quando pranchou meu cabelo Ela pranchou meu cabelo de um jeito Que fica reto Aí fica assim A franja em vez de ficar assim Ela fica assim Que eu pareço uma baçura Desculpa gente Aí eu meio estresse Tá? Aí o que é que eu faço? Com a escova Depois que eu termino de pranchar o cabelo Com a prancha desligada E um pouco mais fria Tá? Eu vou passar pra lado Eu pego assim Como tá? Eu venho, faço E faço Só uma viradinha de leve Eu pego aqui E viro e solto Tá? Aí ela dá aquela Aquele volume A mesma coisa eu faço aqui Eu faço em toda a prancha Assim E faço Volto E faço assim Tá? Aí eu modelo lá do jeito que eu quero Bonitinho assim Vocês podem ver Uma franjinha Tá? Uma franjinha E eu venho com o spray E Faço isso Tá? Aí como eu faço touca Toda a mão que eu faço prancha Melhor eu fico o dia inteiro De touca A touca passa aí Antes de enrolar totalmente o cabelo Porque se eu passei o spray agora Se eu enrolar esse cabelo Do jeito que eu enrolar O spray vai deixar o cabelo Então o que é que eu faço? Eu pego a touca E faço assim Soltar aqui E eu faço assim Com a touca Tá? E fico assim Parecendo não sei o que Por alguns minutos Por meia hora Ou uma vez uma hora Eu fico assim Desse jeito em casa Tá? Não tenho marido mais Não tenho namorado Tá viajando Chega segunda vez Não me vê assim Desse jeito Graças a Deus Né? E eu fico assim em casa Tá? Bonitinha Por alguns minutos Tá? Por isso Quando eu tiro Ela tá fechinha Principalmente isso aqui Tá? E eu venho com a minha touca Então é assim que eu Mantenho o liso do meu cabelo Uma escova O que vocês derem aí Tá? Pra deixar ele liso Então é assim Desse jeito que eu mantenho Também o liso Do meu cabelo Até a próxima aplicação Do que eu vou dar Quando eu vou hidratar Quando eu vou Eu faço isso Vou puxar o cabelo aqui Tá? Então O que que eu faço? Aí eu venho aqui Eu divido o cabelo no meio Como eu faço minha Minha touca sempre Com o cabelo dividido no meio Eu boto ele pra trás Pra vocês verem Que minha franja Tá do mesmo jeito Que eu coisei Tá? Então com todo o cuidado Do mundo Eu tento botar o cabelo Pra cá Pro lado Sem puxar a franja Que eu não quero puxar ela agora Né? Então eu venho Você vem Tá vendo Onde é que ela tá Né? Onde tá minha franja Né? E começa toda a facilidade Do mundo É que agora Eu pego minha touca Com o dedo aqui embaixo Eu subo a franja E faço isso Puxa ela pro lado Puxa ela pro lado Junto com o cabelo Acho que eu tô achando Mais facilidade Fazer uma touca Com o cabelo grande Do que quando ele tava curto E ele não quer E hoje Ele quer Só porque eu comecei a gravar Ele não quer ficar na touca Tá? Ele quer ser amostrado Porque ele tava na touca Até agora Então Até passa minha touca Então eu arrumo Minha franja aqui embaixo E eu tô suando Que nem Suou Suou Já era Ela começa A enroma Então Eu faço isso aqui Arrumo ela Toda ela fica arrumadinha E quando eu Eu solto o cabelo Ela tá Arrumadinha E é assim Gente Que eu Arrumo A minha franja Deixo ela Arrumadinha De touca A franja fica arrumada O cabelo fica arrumado Porque todo mundo arrumado Eu termino o vídeo Assim desse jeito Né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que tenham ajudado Que eu tenha respondido A essa Pergunta De como é que eu arrumo Minha franja Tá? É assim Desse jeitinho Tá bom? Um beijo e um cheiro Até o próximo vídeo Bye-bye E com Deus Tchau